Então, a gente vai iniciar essas atividades no município de Piuí, provavelmente agora, no próximo sábado. Então, a gente está deixando o público já para a população ficar atenta nas mídias sociais, a divulgação pelo Instagram da Dengue, o Instagram das mídias sociais da Prefeitura, que a gente vai começar a divulgar os locais e a população também ficar atenta com a caminhonete, da Dengue, os locais onde a gente vai passar anunciando o mutirão de limpeza. Então, às vezes, a gente vai estar passando a caminhonete, divulgando as ações do sábado, sempre vai ser todo sábado, deixa esse ano para a população, a gente vai estar passando na quinta e na sexta-feira, anunciando, e também no sábado de manhã, para as pessoas estarem colocando os materiais que acumulam água de fora. Então, o que pode ser, Roseli? Qualquer material descartável que esteja no quintal acumulando água. Geralmente, material descartável de plástico, metal e vidro, às vezes, algum móvel que está ali no quintal ou está em casa e a pessoa queira descartar. Então, qualquer material que a pessoa pode estar colocando na porta da casa, atentando aonde o carro vai estar divulgando as ações. A gente fala que isso é muito importante, Roseli, pelo seguinte, às vezes, as pessoas que moram em divisa de bairros, e às vezes a pessoa coloca e só escuta o carro de som e acha, não, vai passar aqui na minha casa. E, às vezes, o carro de som passou na rua de cima, que é outro bairro, no bairro da casa da pessoa. E, às vezes, a pessoa liga na prefeitura no outro dia querendo que tire o material e não tem como. Então, a pessoa fica atenta para ver aonde a caminhonete vai passar com o som divulgando. Então, isso é muito importante frisar isso para a população. Luiz Henrique, terá fumacê os agentes entrando nas residências e a conscientização da população? Como que vai ser? Então, aquilo que a gente já falou, Roseli, eu estou a essa portagem. pelo Ministério da Saúde, infelizmente, ainda não comprou o aduticida, que é o insetido usado para matar as fêmeas do Aedes aegypti, que é usado nas áreas onde teve notificação de casos suspeitos de dengue. Então, o governo não comprou ainda e não tem previsão de quando vai comprar para repassar para os estados e municípios o veneno. Então, o Ministério da Saúde ainda não deu positivo se vai comprar ou se quando vai comprar. Então, a gente não pode esperar, a população esperar, igual todo ano, se vier uma epidemia, vai vir o fumacê, o carro do fumacê, os meninos com a bomba nas costas aplicar o veneno, que vai resolver a situação. A gente não pode contar com isso. Então, as frentes de ação são as visitas dos agentes de endemias, resgate, que a gente faz resgate, às vezes, no fim da tarde, que são os resgates noturnos, no fim da tarde, que a gente troca os horários dos agentes, eles começam mais tarde, para ficar até mais tarde, para dar o horário de trabalho deles, e as ações de mutirão de limpeza, igual a gente está começando agora. E também a parceria da Universidade, do FMG, que a gente já tem, que são o uso das armadilhas e algumas áreas de pesquisa que a gente faz, avaliando as armadilhas para o Ministério da Saúde e o governo federal. Mas focar a população que não negligenciar a dengue, porque a gente está tendo os outros municípios vizinhos nossos com muitas epidemias. Então, pessoas que estão vindo, às vezes, de outros municípios internadas para cá, porque o hospital nosso aqui é macro, então, às vezes, pode vir pessoas internadas de outro município. Já teve até situação de pessoa falar assim, que está tendo gente internada com dengue já na Santa Casa, mas não é do nosso município, são de outros municípios que vêm para cá. A gente, até agora, só tem dois casos confirmados só. Um no bairro Pérola Negra, que teve no início do ano, e um que foi confirmado ontem, aqui no Dona Vicentina. E nessa questão da preferência dos bairros, o que é o norte nosso? Ver aquelas áreas onde estão notificando mais casos e confirmando, onde estão tendo mais focos e criaduras de mosquitos, onde as armadilhas estão capturando mais. Então, isso pode mudar de acordo com o ritmo da semana. Às vezes, a gente programa, Roseli, que vai fazer um mutilão de limpeza em um bairro, no sábado, mas, às vezes, na quinta, quarta-feira, mudou a situação de casos, às vezes, aquela programação muda para outro bairro. Então, a população vai tentar... Nossa, qual vai ser o meu bairro? Até entrar para a divulgação do carro de som. Onde o carro de som, a rua, onde o carro de som passar, naquela rua vai passar o caminhão da prefeitura, no sábado, com o maquinário, com os meninos da Dengue, para fazer mutilão de limpeza. Então, se na sua rua não passou, passou na rua de cima, então, o caminhão e o carro vão passar, os meninos da Dengue só, naquela rua. Na sua rua, de baixo, não passou, porque, às vezes, o seu bairro é outro, divisa de bairro, e depois vai ser passado, quando for o seu bairro, vai ser feita aquela rua sua. Isso, fazendo bairro a bairro. Às vezes, são bairros maiores, como, por exemplo, o bairro Centro, às vezes, o bairro Nova Esperança, que, dependendo da quantidade de caminhões, e como é um bairro existente, não conseguimos fazer em um fim de semana só. Às vezes, gastamos dois fins de semana ou mais para estar concluindo ele pela quantidade de casas e, às vezes, pela quantidade de materiais que tiramos. Já teve situações, por exemplo, no bairro Nova Esperança, que são um dos bairros que mais notificam casas, também, que os meninos, às vezes, encontram mais foco, e o bairro Centro também, no Jardim Santo Antônio, às vezes. Nova Esperança, já tiramos um mutilão de limpeza e tiramos quase dez caminhões de lixo carregados. E isso, caminhões com material descartável, é no quintais das casas, não é lote, terreno baldio, igual o pessoal acha. No terreno baldio, dá foco de mosquito? Dá, mas tem que ter água parada. Só o mato em si, se não tiver água parada, ele não é um foco, um criador de mosquito, ele tem que estar acompanhado de água parada. Então, o lote em si é perigoso em relação a animal peçonhento, aranha, etc. Mas, se não tiver água parada, para dengue, ele não é um local impotencial. Os quintais das casas, sem cuidado e sem manutenção, que é o principal problema de dengue. E a gente tirar dez caminhões de material descartável dos quintais das casas, a gente vê que a população está muito negligente em situação da dengue ainda. Sim, Luiz Henrique, nós até demos a notícia lá no Jornal da Onda sobre a situação de Arcos, que a gente viu que está bastante preocupante, o Lira é muito alto. E a gente fala sempre que a população tem, é necessário que a população ajude, tenha conscientização de que ela tem que limpar o seu quintal. Aquela frase que eu sempre falo, Roseli, manter o quintal sempre bem limpo e organizado. Por quê? Os principais criadores de dengue, principalmente em época de chuva, são recipientes estocando água no quintal, que pode ser balde, regrador, qualquer vasilha, brinquedo, lona, qualquer coisa que acumula água no quintal. E material descartável, que é lixo. Então, se a pessoa tem um quintal limpo e organizado, ela evita os dois principais criadores em época de chuva. Terá os ralinhos com tela de nylon, que se ajuda tanto em relação à dengue, em relação ao escorpião também que vem do esgoto. Então, se ajuda duas coisas quando você tela o seu ralinho. E, infelizmente, a Arcos já foi situação, acho que até de assunto nacional, assunto regional de cidade que maior teve índice de taxa de incidência de dengue do Brasil. E é um município onde, infelizmente, às vezes tem epidemias muito altas lá, e a gente vê que a negligência por parte da população é muito grande. A dengue, se não me engano, pela OMS, é uma das doenças mais negligenciadas do mundo. O que quer dizer isso? É uma doença que pode ser fácil de combater, se a população quiser, mas, infelizmente, a população não combate ou deixa aquilo de lado, infelizmente.